O que é o vilão? Bora lá! Via Turana de RPA do Luiz Felipe, topzera! Vamos lá, vamos ver o que vai cair hoje pra nós, hein, Steve? Blazão saiu de caneca aí da RPA. Caralho, que deserto linda, velho. Feita pelo brother Luiz Felipe. Gostei dela exatamente porque ela é meio alargona, velho. Ele fez ela meio... Padrão, né? Blazer tem que ser larga, bicho. Vamos ter respeito. Tem a Jaulona lá atrás. Uma gaiola. E bora que bora. Deixa eu setar os blips aqui. Entra em serviço, não esquece. Verdade, velho. Tô com uma carril aqui de... Tira tem andamento, hein. Bora lá. Bora. Já caiu aqui. Eita, eu já tô escutando pipoca. Aqui no meio do mato aqui, ó. Vai, 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 vai. Desce aí à esquerda. Vou quebrar isso daqui, hein. Nós tem mata cachorro mesmo. Eita, mas a pedra não dá conta. Sai reto. Vou parar a viatura aqui, Steve. Aqui Steve, não vem do mato ali embaixo. Vamo lá. Aqui, aqui, aqui. Lá, 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 lá. Acertei. Tem mais outro lá atrás. Carregou. Calmou, calmou. E? Tô batirando em alguém daqui, ó. Aqui, vamo. Olha que massa esse jeito que a carinha anda. Fiz a batida, hein. Ó, até era o que eles aqui, né. Tava andando no outro vídeo, encontramos um de fuzil na rua. Meu, caramba, aquilo lá de fuzil foi pra acabar do nada. Um cara de fuzil cromado. Uma mulher... Uma mulher aqui. Pistola também, né. Aham. Esse aqui. Pistola também. Cê é louco. É treta, Steve. É armamento do cara aqui. É. Vou puxar... Quer que puxa a barca dessa aqui? Pera aí. Puxa, puxa. Pode puxar. IML tá vindo o QTH também? Puxa, que blazer linda, velho. Puxa, que blazer linda, velho. Puxa. Aí, deu boa. Boa. Ixi, Steve. Vou pôr em radial aquela que é U lá, famosa. Lá em cima? É. Bora. Tá pronto. Essa que eu tava... Essa que eu tava... Essa que eu tava querendo mesmo atender. Tem que ter bala naqueles caras. Pra investigação concluída. Vamo lá pegar esses caras. Vamo lá. Vamo lá pra cima. É um lugar, galera. Que a polícia civil já tava investigando já há um certo tempo. Parece que agora vai dar pra nós ir lá, hein? Será que tá correndo? Vamo ver, né? Tá batendo pro sedão, né? Não, não. Tranquilo. Freio tá em dia. É aqui, não é? É. Só subir lá. Pode ir, pode ir, pode ir. Tranquilo. Só subir, hein. Só seguir o caminho. Pode ir. E já tem que ficar atento, que tem bastante transiuntos andando. Com um radio que tem pelo menos quatro pessoas armadas no QTH aí. Positivo. É, mas lá sempre é surpresa, né? É, sempre é surpresa. A direita, Steve, agora? Aparece o vídeo daquela hora ou o lobo de novo correndo? É, né? Então não pode repetir o que aconteceu antes. Claro que não. Apagar tudo. O local difícil acessa. É, né? Tão saindo cá pra fora. Descer aqui. Bora. Tem um na torre? Meu caramba, até foguete tem nessa... Tô pra cá, tô pra cá. Voltei pra viatura. Pegar cover na viatura. É vítima isso aí? Tá desarmada? Desarmada, desarmada. Ah não, tô de faca. Faca, faca. Ai. Descarregou. Tem foguete jogaram em nós. Meu caramba. Ai. 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 Tô de faca. Você viu o que ficou? Que fute, cara. Ele ficou escondidinho aqui atrás, ó. Ó o rifle aqui. Caramba Meu caramba Olha a treta, mosquete Tá avançando por aqui 6 horas Que o lugar é tenso Você pensa que tudo parou Estou vindo, tive Ai, tomei tiro Eita caramba Parece que parou, parou nada Nossa, peguei esse cara correndo Estou no cover aqui É, eu estou no cover não muito cover Olha aí Para você ver Melhor que nada No telhado a casa Ai, caiu Olha o jeito que esse cara morreu Olha o armamento aqui Colher o armamento Olha a treta Meu caramba Tem um gritando ainda Estou no grito ainda Boa Ixi, meu colete Tá todo arrebentado Eu tomo um tiro na perna E no braço Ai, você tá todo fodido No bom sentido Claro Ixi, tá todo ferrado Todo ferrado Nossa, quase acertou Ixi, tem que sair daqui Estou recuando aos poucos Estou recuando aos poucos Caramba Caramba Deu boa Deu boa A gente chama em ML Vai fora Deixa apodrecer ali Logo Bom que não furaram o blazão Não Eita Mateu um bichinho ali Que eu nem vi Vamos dar uma passada Nessa fábrica aí, Steve Vamos, Steve Dá uma fiscalizada ali Aí também Já recebi relatos De cara armado Vamos, tipo isso Que eu vou Ter que encerrar o plantão, Steve Positiva também Vamos só dar essa passada ali Eita O bicho morreu sozinho, velho É isso, meu parceiro Ah, não Tá vivo Levantou 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 Não sei nada Tá bom Você acredita que ele vai pegar uns caras armados aqui? Sério? Aham E atiraram Atiraram de volta Bom, vamos para lá ADP Finalizar nosso plantão, né? Ou por do sol É, bem de frente Vamos tirar uma print Por do sol Daqui Já dá para ir Efi Sorte Será que eu estou finalizando o plantão Senão ia te prender Copom Copom Alfa 01 No No Encerrando o patrulhamento Aí Positiva Vamos patrulhamento As demais unidades Aí Encerramos Já vamos guardar o blazon Para dar uma limpeza Já era É noves Viva 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 Viva